Capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem turpesas, nem parvoíças, nem chucarriças, que não convêm, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engano com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vedo prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido.